Pensamento do dia, com Fernando Fraga Olá amigos, olá amigas, hoje é um dia muito especial e eu quero chamar sua atenção para as missas desta semana que começa quarta-feira dia 8 em Ribeirão Preto, quinta dia 9 em São Carlos e em todas as paróquias da região até domingo dia 12 a Bíblia Sagrada diz assim, Salmo 33 a pessoa que tem fé, que crê em Deus, ela é abençoada e ela crescerá como a palmeira ela florescerá como o cedro no líbar as Sagradas Escrituras contam histórias impressionantes de milagres que aconteceram porque as pessoas acreditavam o profeta Elias numa época de fome, seca e miséria fugindo da morte porque o rei Acabe e a rainha Jezebel queriam matá-lo porque ele pregou contra a pouca vergonha dizendo, não é lícito você ficar com a mulher do teu irmão não é lícito você mandar matar uma pessoa para ficar com a vinha dele com a fazenda dele com a lavoura dele eles então odiavam o profeta Elias o profeta Elias então estava numa região de seca, fome e miséria encontrou uma viúva pediu para ela um pouquinho de comida alguma coisa para ele renovar suas forças e continuar sua viagem ela disse, eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija o profeta falou para ela se você fizer um alimento para mim a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite vai terminar se fosse nos dias de hoje diriam, é um explorador é mais um daqueles pastores daqueles padres exploradores mas ela não pensou duas vezes ela só tinha comida para ela naquele dia ela e o filho, um filho só que ela tinha ela preparou a comida para o profeta o profeta comeu e partiu quando ela voltou lá na panela a farinha estava lá o azeite estava na botija enquanto teve miséria, padre Adivaldo enquanto teve seca e fome naquela terra, naquele país a farinha da panela não acabou e o azeite não terminou porque Deus é Deus de milagre e milagre acontece na vida de quem crê e ela creu, padre Adivaldo por isso que nós vamos celebrar começa nesta quarta-feira a missa contra a falência com a bênção da prosperidade total e você não pode perder olha padre Fernando Fraga essa missa vai marcar a história do povo Deus vai abrir as portas e vai prosperar você quarta-feira, nove da manhã e sete e meia da noite em Ribeirão Preto quinta-feira o Senhor vai estar em São Carlos nove da manhã e oito horas da noite e Deus vai abençoar porque nós estamos lá em nome de Jesus para levar a bênção para você rezemos participe com sua família da bênção da água Senhor abençoe todos os telespectadores e o copo com água que tantos colocam para abençoar ao lado do seu receptor que assim seja amém Pensamento do Dia com Fernando Fraga que assim seja amém 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 Obrigado.